O próximo nó da ilusão é o orgulho. Então, no esquema que eu já mostrei, o famoso esquema, em que o ego contempla a sua real natureza superior ou está preso no complexo corpomente, trabalhando nas circunstâncias, o orgulho está exatamente aqui no complexo corpomente. É baseado em baixa autoestima, obviamente, na identificação com o complexo corpomente, na dificuldade em aceitar as limitações do complexo corpomente, a fraqueza, a fragilidade, a ignorância, e uma necessidade de compensar isso mostrando exatamente o oposto. Como que transferindo as qualidades divinas para a expressão limitada, frágil e humana. E quanto maior é a dificuldade em lidar com as limitações do complexo corpomente, maior é o orgulho demonstrado como forma a compensar essa fragilidade. Então, o orgulho torna-se maior quando a baixa autoestima é menor. O orgulho é como uma casca que te protege, separa dos outros, ele te limita, não há sensibilidade. É uma cegueira com os instrumentos dos quais desfruta, dispõe. Uma crença firme de superioridade em relação a todo o resto. Uma limitação muito grande em receber sabedoria. O orgulho está enraizado em complexidade, a sabedoria em simplicidade. Para o orgulho, a sabedoria é algo... Não pode ser isto. Tem que ser algo mais complexo. Ao o desconsiderar, o descartar. Então, enquanto houver orgulho, os ensinamentos espirituais não fazem sentido nenhum, não dão praticamente fruto nenhum. A famosa frase, dar pérolas aos porcos. Ou seja, algo que supostamente é precioso para os homens, para quem não tem condições de apreciar. O aspecto do amor também é muito importante. Enquanto há orgulho, não tem como haver a experiência de um amor limpo. Quanto mais, um amor maior. Há um fecho. A contemplação do divino é muito difícil ou quase impossível. E ela acontece enquanto houver algo a ganhar, diz. O orgulho, a presença do orgulho, tem mais a ver com, na busca espiritual, em confirmar o próprio conhecimento, confirmar as próprias crenças, do que propriamente conhecer a verdade. E aí complica. Porque qualquer crença que carregues terá que ser quebrada. Enquanto buscas a confirmação das tuas crenças, não terás como lidar com a quebra das mesmas. O orgulho deixa-te num nível superior aos demais. A um nível inatingível. E é assim, talvez haja a crença de que, tá, se eu estiver errado, então os argumentos me irão mostrar que eu estou errado. E a partir desse momento, eu poderei me abrir. Mas isso não funciona assim. O que acontece, quando esse processo ocorre, é o seguinte. A sabedoria chegou de uma forma não ameaçadora para as estruturas egoicas. Houve a abertura para receber aquela sabedoria. E se foi possível? Se não é demasiado ameaçador? Se é possível de adaptar aquele conhecimento? Ele é absorvido e adaptado. As estruturas do teu orgulho se adaptam e incorporam aquela sabedoria que vira uma ferramenta para preservar o orgulho ou aumentá-lo. Em vez de quebrarem com ele. E qualquer ensinamento espiritual, ele tem o propósito de quebrar as tuas crenças ou então não serve. Não é de afirmar crenças ou de substituir crenças. É quebrar com as crenças. Deixar-te num estado livre. As crenças são outro nó da ilusão. Os píxeles. E essa necessidade desse orgulho, dessa estrutura protetora, como eu referi antes, tem a ver com a fragilidade das construções do ego. É a relação de desamor contigo próprio, com aquilo que acreditas seres tu, o complexo corpomento, e as suas imperfeições. Pegando aquilo que consideras ser as tuas vantagens, os teus atributos vantajosos, para compensar esse déficit que sentes. Não o que significa que esteja lá, mas que tu sentes. O orgulho traz-te uma distância com os outros, com o meio. E essa distância com os outros e com o meio é uma distância para contigo mesmo. Com a tua sensibilidade. Com a tua fragilidade. E a sensibilidade e a fragilidade são muito importantes no teu crescimento espiritual. Então, do ponto onde tu te encontras, a ferramenta que tu podes usar para avaliar se está a haver um real crescimento ou não, é o crescimento da tua humildade. Da tua. Para os outros não serve. Porquê? Porque tu não tens objetividade em relação aos outros, nem em relação a ti próprio. Se trabalhares em direção a uma objetividade tua, tens mais chances porque tu conheces várias intrincalidades aí. Conheces especialmente, se quiseres investigar, as motivações que te movem, ou que te moveram naquele instante. Os outros só podes fazer conjeturas. E aquilo que tu vês dos outros tem a ver com aquilo que tu precisas de ver para a tua realidade. Não fala absolutamente nada dos outros. E quanto mais fechado neste orgulho tu o precisas de estar, na realidade é uma necessidade. Menos crescimento. Não há terreno fértil para os ensinamentos. O que quer que estejas a estudar, tu vai estar a absorver, a interpretar, e vai estar a ser usado para aumentar estas muralhas. Podes incorporar o conhecimento todo. Ele não será a sabedoria. Porque a sabedoria já é o produto da transformação, da quebra do orgulho, da quebra das estruturas, daquilo a que chamas de realidade. Então, assimilar a informação não necessariamente te ajuda. Agora, se trabalhares estes aspectos anteriormente, se fores trabalhando a humildade, e começar uma prática intensa de meditação, é abrir portas para vários convites de trabalhar a humildade constantemente. Sendo aceites, aí os ensinamentos espirituais poderão dar frutos. Na medida da tua abertura para isso. Do teu trabalho sério. O orgulhoso não vai ser convencido. E, embora ele se esforce, e esforça-se, o orgulhoso é muito esforçado. No trabalho espiritual. Ele sente-se meio injustiçado, muitas vezes, porque o seu trabalho não está a dar frutos. É como se... Como é que não vêem a minha sinceridade? A sinceridade está lá, mas o orgulho também está lá. Então, reconhecendo essa sinceridade, o Universo vai-te disponibilizar, ou o Mestre, ou seja lá o que for, que é tudo a mesma coisa, as experiências necessárias para quebrar com o orgulho. Agora, se tu estás enraizado nas crenças do... Porque, normalmente, o orgulhoso é assim. Ele sabe tudo. Sabe o que é que é certo, o que é que é errado. Ele sabe como é que o processo espiritual deve ser. Como é que o Mestre deve ser. Como é que Deus deve ser. Como é que tudo deve ser. E se estivés pautado por isto, não vais ter condições para lidar, porque, se estiveres a trabalhar seriamente, com uma prática de meditação, com atitudes no teu dia-a-dia, tu deves achar que, bom, então, se eu estou a fazer isto, aquilo deve de acontecer. Mas, na realidade, as situações que virão, muitas vezes, se isso for uma questão muito importante em ti, não é o reconhecimento que tu estás a fazer, é exatamente o oposto. E vêm as coisas no sentido de quebrar o teu orgulho, e não de te recompensar. Então, um sentimento tremendo de injustiça vai surgir, porque não há um entendimento correto do que está a acontecer. E o que está a acontecer é o facilitar do quebrar com as estruturas do teu orgulho, para que te possas tornar a terra fértil para os ensinamentos espirituais, que te possas abrir para o amor divino e que possas, ao quebrar com o orgulho, manter a contemplação ininterrupta, contínua, com a tua identidade verdadeira. Então, o início, o meio e o fim têm a ver muito com quebrar as estruturas do orgulho presente. Pois, e quando ele estiver lá, os ensinamentos não podem dar fruto. E quando ele estiver lá,